O que é o empreendedorismo? O que é o empreendedorismo? E depois a gente entrar mais na parte de empreendedorismo para negociar e e-commerce. Obrigado, Karine, pelo convite. É um prazer poder estar compartilhando um pouco da experiência, do conhecimento. Realmente eu vim a Paris a convite do NetExpo. É um observatório independente sobre tendências digitais. Ele é associado da Unesco. O evento foi todo na Unesco durante esses três últimos dias, onde eu, no Brasil, e outros 13 professores, colegas no mundo todo, então na China, na Austrália, nos Estados Unidos, no Chile, no Japão, eles, com seus alunos, assim como eu lá na ESPM, a gente identificou durante o ano de 2014, no final do ano de 2014, quais seriam aquelas novidades tecnológicas que poderiam mais impactar a sociedade. Eles fazem isso anualmente. Então a gente vem aqui agora para o fórum, que é quando todas essas tendências são apresentadas, e são eleitas aquelas vencedoras, e sai o relatório de tendências para o ano de 2015. Esse ciclo, então, vai recomeçar para 2016, e assim, todo ano eles fazem isso. Então, para mim foi um orgulho e um privilégio muito grande estar participando desse evento. E além disso, como você disse, eu dou aula lá na ESPM, eu sou consultor do SEBRAE, onde eu ajudo lá a desenvolver produtos para o atendimento do e-commerce, mas também para outros segmentos empresariais. E tenho minha empresa de consultoria, enfim, tenho várias atividades aí no sentido de estar promovendo e incentivando o empreendedorismo de alto impacto no Brasil. No Brasil. Agora uma coisa muito interessante que a gente estava até conversando aqui ontem, e eu queria que você compartilhasse para as pessoas que seguem esse canal, é sobre o projeto que ganhou, né, essa competição mundial que teve, né, acho que foram mais de mil projetos de tecnologia de ponta inovadoras, tá, que estão sendo lançando. E o ganhador realmente, né, foi um chinês. É, e esse é o professor que ele desenvolveu junto com os alunos dele o Wearable Therm Application, que ela é uma fita, né, que você, bem pequena até, é feita de fibra de vidro, você pode botar no braço, você pode botar na perna, né, você pode botar onde você quiser, e ele vai estar gerando energia elétrica para abastecer, nesse primeiro momento, a experiência que ele fez e que deu certo, são para celulares e gadgets, tipo relógios ou aparelhos de MP3, né, mas gera energia a partir do próprio corpo humano, né, que é algo super revolucionário, né, você vai ver isso, você sabe, quando uma tecnologia é lançada, ela depois vai sendo aprimorada, né, então a gente sabe que com o tempo isso vai poder estar revolucionando, né, a energia no mundo, porque hoje você sempre precisa de uma fonte externa para a geração de energia, e agora já está descoberto o caminho para que o próprio ser humano já comece a... A produzir energia, é uma coisa que a gente sempre via em filmes de, né, ficção científica, a tecnologia existe, vai ser aprimorada, né, claro, vai ser aprimorada ainda para pegar o nível de consumo. Sem dúvida, eu sugiro que você que assiste esse nosso programa e que se ainda não assinou, assine o canal aí da Karine, né, para estar sempre diante das novidades, acesse netexplo.org que você vai ver lá todas as novidades, né, e tem muita coisa assim, tipo Jackson mesmo, né, assim, a gente, ah, é futuro, isso não acontece, não, isso está acontecendo, né, isso é já muito real, né, tem um outro que é muito legal, que ficou em segundo lugar, ele é um palitinho de comer comida japonesa e chinesa, como o nome é? É hachi, ou? É, que ele, então, o que que ele faz? Ele permite que você identifique ele, né, ele está conectado com alguns sensores, que ele mostra se a comida está saudável ou não. Nossa! Então, ele mostra o teor de acidez da comida, ele mostra se está muito quente a comida, ou está muito fria, não está na temperatura que deveria ser. Então, acabou a infecção. É, acabou não digo, mas eu acho que, assim, é o caminho, né, são coisas que vão vir ajudar a gente ter um mundo mais saudável a partir do uso da tecnologia. Outra coisa também que eu queria falar, o projeto ganhador, né, que produzia, né, carregar aparelhos, smartphones através da energia do corpo, a gente estava falando ontem que o objetivo maior é, num futuro próximo, né, várias pessoas, por exemplo, em cidades na África, ou em algum lugar que não tem... É, no meio da floresta, por exemplo, né, que você precisa de um equipamento, às vezes, da medicina ou da engenharia, né, um perfurador de solo, né, um aparelho de fazer um diagnóstico, né, esses aparelhos, então, agora, essa equipe está desenvolvendo como gerar energia para esse tipo de aparelho também, né, esse é o próximo passo aí da pesquisa do professor chinês com as suas, com seus alunos, né, então, é legal da gente entender o que que está acontecendo, né, porque sempre para empreender isso são novas oportunidades, né, e são inspirações que servem para o empreendedor. Né, eu estou aqui com a trilha de referência para o empreendedor, tá, a TREM, que, né, o Marcelo desenvolveu, né, e é muito interessante porque ele pega todo o processo de empreendedorismo, divide em pequenos, né, pequenos... Organiza, eu não diria tanto de vida, organiza em passos, né, eu fiz junto com a minha sócia e amiga Márcia Matos, né, que é mineira e que ajudou nesse nome aí, que é muito legal, é porque o nome do... Eu sou mineira também, eu conheço o nome. É porque a gente, para te contar um pouquinho, assim, como é que as coisas aconteceram, por que que a gente fez o TREM, né, é porque hoje você tem muitos elementos que você precisa para ter um empreendimento de sucesso, e muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer primeiro, né, então o que que a gente fez? A gente criou 9, organizou todo esse conhecimento, quer dizer, não há... A gente não inventou nada, a gente organizou, né, uma série de conteúdos que já estavam disponíveis, né, então eu como professor utilizo uma bibliografia imensa em sala de aula, né, e tenho aí uma experiência também grande já nesse segmento, e a gente então disse, ó, você que quer empreender, né, você pode seguir esse caminho, então é uma trilha, né, de referência para o empreendedor, porque ele pode ver, ah, eu tô no passo 3, eu tô no passo 5, eu tô no passo 7, eu sei o que que vai vir pela frente, é mais um elemento, né, a gente sabe que existem outras, outros materiais, né... É uma bússola, um GPS... É, exato, é uma opção de bússola, uma opção, tem outros GPS, tem outras bússolas, né, então a gente não tá querendo ser assim, ai, tem que usar isso, senão não vai ser... Não, é pra quem quiser uma sugestão, essa é mais uma sugestão que a gente colocou no mercado. Esse exemplar que você tá vendo impresso, né, eu sugiro aí que algum telespectador quiser, né, eu deixei um aqui com a Karine, ela pode... E ele também tem online, né, se você colocar no Google, assim, trilha de referência do empreendedor, muito provavelmente vai vir no primeiro, na segunda posição já, pra descer o PDF, o e-book, né, pra que a pessoa possa... E nesse e-book você tem uma série de links, né, então vamos dar o exemplo, o passo 1, né, o passo 1 é a iniciativa, o passo 1 é conhecer as características do comportamento do empreendedor, né, então você precisa saber que um empreendedor de sucesso tem alguns comportamentos que ele precisa desenvolver, tipo, fazer networking, busca constante por informação, saber trabalhar em equipe... É, exato. A Unesco, por curiosidade, né, definiu já há algum tempo as características do empreendedor de sucesso, né, então, por exemplo, quer saber quais são? Tem a referência lá no passo 1, né, a questão da proatividade, né, quer dizer, o empreendedor, ele precisa ser alguém proativo, esse é o primeiro passo que é a iniciativa, depois o segundo vem da criatividade e da capacidade de entender o usuário, que é o design thinking, depois o terceiro é a preparação, o modelo de negócio, enfim, né, são 9 passos aí que vão estar ajudando o empreendedor a estar descobrindo onde que eles vão chegar. Se você quiser, eu posso te ajudar aqui a encontrar os 9 passos? Eu queria, na verdade, o que eu queria, né, eu vou apresentar, deixar um link, tá, gente, pro e-book, pro PDF, se alguém quiser também a versão impressa, é só me escrever aqui que eu envio pra vocês pelos correios. Eu queria que você me dissesse pro e-commerce ou pra negócios online, né, tem alguma diferença? Como que as pessoas podem aplicar essa trilha, né, essa bússola pra negócios online, pro e-commerce, né? Pro e-commerce existem muitas peculiaridades, né, e a gente vem hoje analisando a possibilidade de desenvolver um trem para o e-commerce, mas essa versão, ela serve, né, totalmente pra aquela pessoa que quer abrir ou que já tem uma loja online ou um negócio de negócio digital ou de marketing mesmo online que quer vender mais, né, que não tá tendo lucro, que não tá conseguindo cliente, que tá tendo dificuldade de se diferenciar, né, então acho que isso é bem importante. Nós tava conversando, ontem eu dei uma entrevista também lá pra, lá na Unesco, pro canal lá do NetExpo, né, eu tava falando sobre a inovação, a importância da inovação, né, então a gente tá aqui em Paris, né, tu pega, por exemplo, a Hermé, né, que é tradicional loja pra lenços, pra objetos, principalmente pra mulheres aí de... De luxo. De luxo, enfim, né. Então, por exemplo, a Hermé foi criada em 1837. E ela é, hoje você vai buscar um lenço da Hermé, ele custa 200, 300, mil euros às vezes, né, então... É, porque ela tem lenço que é feito com fios de ouro e... É, como que você consegue isso se você tem um lenço da China sendo vendido nas ruas aqui em Paris por 2 euros? Diferencia... Diferenciação e significado, é... Inovação, posicionamento, entendeu? Então, assim, é importante entender, né, que hoje os negócios, eles precisam desse diferencial, né, você pega, por exemplo, a outra marca que tem muito disso, a Apple, né, você pega... Tem gente que você diz, olha, pode se dar o melhor telefone com Android do mundo de graça, a pessoa, não quero. Eu sou assim, eu não sei o que acontece, se eu não comprar a Apple, eles são tão fortes em marketing, assim, eles vendem essa inovação. Se eu não comprar o meu MacBook, se eu não tiver o iPhone, eu me sinto assim, eu estou toda... É, então essas coisas, elas fazem parte, né, de você criar um diferencial no mercado, no caso da Apple, de usabilidade, de ter aplicativos, de ter a Apple Store, de ter a iTunes Store, que facilita a compra das músicas, dos filmes, etc. Então, é todo um modelo de negócio, né, que é inovador. No passo 3, vocês vão estar vendo isso com detalhe, até eu aproveito o espaço, né, aqui no YouTube, eu tenho uma aula que eu dou sobre como criar modelos de negócio inovadores. Para não exagerar, semanalmente, eu tenho pelo menos dois e-mails, ou no mínimo, né, de pessoas me agradecendo, dizendo, olha, que legal que você me ajudou, porque eu não sabia que essa ferramenta existia, ou sabia que ela existia, mas não sabia como usar, ou eu sabia que ela existia, mas eu não tinha entendido, né, então é muito interessante, assim, você ter esse feedback, né, de como você pode estar auxiliando as pessoas. E a ideia do trem é justamente essa, né, que você possa estar orientando as pessoas a trabalhar. Não, é isso, exatamente, eu acho que para o empreendedor, assim, o empreendedor realmente, assim, é, na essência, ele quer, na verdade, exatamente isso, ele quer impactar a vida das pessoas para melhor, ele quer ajudar. Então, quando eu recebo e-mails de pessoas falando, olha, muito obrigada e tal, para mim isso é muito mais motivador que quando eu recebo um cheque, isso motiva muito mais. Então, eu acho legal que você está falando isso, porque eu compartilho da mesma, e vocês também, sabe, empreendedores que estão vendo esse canal, o pessoal de negócios online, como se vocês têm que se motivar por isso, porque essa realmente é a coisa que vai te fazer levantar para ir e fazer o que você tem que fazer, entendeu? Se você estiver motivado por dinheiro, essas coisas, você não vai fazer o que é necessário. E eu acho que, assim, o que é interessante entender, né, que às vezes, você que é empreendedor, você que é empreendedor, todo mundo pode ser empreendedor, né, a ideia do TREM também é isso, é democratizar esse conhecimento. O problema é, na educação brasileira, infelizmente, né, a gente não tem essa educação para o empreendedorismo, né, Então, muitas pessoas vivem, crescem, morrem, sem saber que elas poderiam ter empreendido um dia. Exatamente. Então, a ideia do TREM é trazer as pessoas para essa jornada, né, então, por isso, a gente sempre gosta desse acrônimo, né, porque é um acrônimo, TREM é trilha de referência para o empreendedor, né, quando você pega as primeiras palavras e monta uma outra, né, chama acrônimo, e aí a gente quer democratizar isso. Então, no exemplo que eu estou querendo dar, as pessoas aprendem a obturar o dente, a tratar canal, a fazer com que as pessoas, né, mas não aprendem a administrar o seu próprio consultório, como conquistar clientes para o seu consultório, como me diferenciar como um dentista que faz algo diferente, né, então, no curso de administração, isso, de certa maneira, é visto, né, mas no curso de odonto, não é, no curso de jornalismo, não é, no curso de agricultura, não é, né, então, é interessante que a gente quer agora, com essa cartilha, chegar no universitário e mostrar para ele que ele não precisa ser um empregado, né, ele pode ter o negócio dele, ele pode ter o escritório dele, e melhor, ele não precisa ser mais um, ele pode ser o escritório de advocacia que é especializado em questões de startup que vão exportar, por exemplo, né, então, quer dizer, é uma coisa, às vezes, bastante específica, mas isso faz com que ele seja único, tipo, não, esse cara é o the best, eu quero a opinião dele, né, porque ele é o cara que pode nos ajudar. É, ele está realmente especializado naquilo. Então, como que eu consigo esse posicionamento no mercado? O trem vem para auxiliar as pessoas a descobrirem isso. Agora, outra coisa que eu queria falar, assim, abrir um parênteses, a gente estava até falando ontem do Geração de Valor do Flávio Augusto, né, e do meusucesso também, .com, que é outra plataforma, eu assino, tá, estou falando aqui, não ganho nenhuma filiação com isso, mas é porque eu acho o projeto dele excelente, eu estou colhendo o Geração de Valor, tá, também, estou investindo no Geração de Valor, assim como todos os empreendedores, porque o Flávio quer fazer exatamente isso, ele quer mudar a mentalidade do brasileiro, ele quer ensinar para as pessoas que é possível empreender para todo mundo, não importa de onde você veio, qual que é o seu background, entendeu, é possível empreender, eu estou empreendendo, né, aqui, de Paris, no mercado brasileiro, então, assim, não interessa, você não tem que arrumar desculpas, você tem que ver o seu próximo, sinal verde, o seu próximo passo. Exatamente, essa é a ideia, então, o trem são vagões que você vai passando, então, até chegar lá como sendo um maquinista, né, da sua própria história, né, fazendo o seu próprio caminho, então, essa é a nossa, é a metáfora que a gente criou também, porque a outra ideia desse nome, né, que você sabe, assim, né, a gente que é brasileiro, principalmente em Minas, mas isso se espalha pelo Brasil, diz assim, o que esse trem tem a ver? Ah, esse trem aí não dá certo, né, quer dizer, o trem, ele é um sinônimo para muitas coisas, você, né, você usa a palavra trem, e a ideia foi justamente essa, né, quer dizer, que as pessoas possam estar usando esse trem, né, para poder fazer com que as coisas realmente tenham uma diferença, né. Agora eu queria fazer umas perguntas, né, para dar umas sacadas mesmo, chicas, astúcias, para os empreendedores que querem realmente causar um impacto positivo no Brasil, entendeu, ajudar os clientes dele, o usuário, qual que é uma característica que o empreendedor de sucesso tem que ter, a característica principal? Acho que, assim, uma característica, uma só, se tivesse que dizer, é uma vontade de aprender sempre, acho que talvez essa seja... Investir crescimento e... É, e a humildade, né, de aprender sempre, porque o que pior para o empreendedor é ele achar que já sabe tudo, né, é a arrogância, é a prepotência, né, mas, assim, não adianta uma característica só para o empreendedor de sucesso, gente, porque precisa de várias coisas, né, então, tu precisa da humildade, tu precisa da persistência, tu precisa da perseverança, tu precisa da criatividade, não existe uma resposta, não é uma coisa só, né, então, é um prisma, né, você tem várias facetas, né, e você precisa cuidar de todas elas para que seja um empreendedor de sucesso, senão você fica sempre faltando um pedaço e fica aquela coisa de você não conseguir se diferenciar, ser mais um apenas na multidão. Mas é muito interessante, não ser prepotente, achar que sabe tudo, e eu tenho até, eu tive um cliente, não vou falar o nome dele, claro, mas ele sempre falava assim, não, mas isso eu sei fazer, mas eu estou te contratando porque eu não tenho tempo, e, assim, não era verdade, era muito difícil para eles lidarem com esse cliente, porque eles queriam falar assim, ensinar alguma coisa para ele, falar, faz isso, e ele falava, não, mas isso eu sei, não, vamos fazer desse jeito que eu sei, e se ele tivesse um pouco mais de gente para ouvir, ele ia deslanchar, entendeu, e muito mais, mais... É, ouvir e mudar, né, também, é importante as duas, né, porque ouvir é a parte mais fácil de todas, né, tem uma outra frase que eu gosto muito aí, tá, porque com essa coisa de aula, né, você tem que ficar colecionando frases e coisas para ajudar, né, tipo assim, todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar, entende, né, ah, eu queria que o mundo fosse diferente, né, eu queria que o mundo fosse diferente, mas se tem uma fila, o cara tenta dar um truquezinho para furar a fila, sabe, tipo, não, assim, não vai ser um mundo diferente, ah, eu queria um planeta mais natural, mas não sei o que, daí... É, que a gente quer acabar com corrupção no Brasil, mas o dia a dia comete pequenas corrupções, exato, é, ou ia falar agora sobre a questão da natureza, do tipo, ah, tu vê, não tem água, o mundo tá, aquecimento global, mas a pessoa não se tem, perde tempo para separar o lixo, entende, então, assim, tem que, né, tico e tec, precisam, né, tu precisa ter, né, o professor Paulo Freire disse, vamos trabalhar para que as nossas palavras tenham coerência com as nossas ações, né, então acho que isso é uma coisa importante, né. Exatamente, é, e agora eu achei interessante o que você falou, né, é claro que depois você falou que tem, são várias características de empreendedor, mas você falou que é muito importante te vestir em conhecimento, então, humildade, humildade, reconhecer que você não sabe tudo, e que tem mestres aí, pessoas que vão te ajudar a aprender a conhecer mais, isso é muito importante, né, o Flávio Augusto também fala muito... É, eu, por exemplo, vejo essa minha vinda, por exemplo, para Paris, né, para mim, ela é um super aprendizado, né, quer dizer, a minha contribuição aqui é muito pouca, perto daquilo que eu aprendi, né, então acho que essa também é uma outra, né, a pessoa precisa se posicionar dessa maneira, né, e voltando aí a essa tua pergunta, né, e eu estava lembrando aqui, né, de frases e questões assim que sintetizam, né, uma série de visões, é, quem erra não é a empresa, quem erra é o empreendedor, né, é o empreendedor que não escuta o seu cliente, né, às vezes você vai dizer, ah, não, esse sofá aqui, ah, eu queria que ele fosse, ah, verde, porque eu acho que verde é a cor da natureza e que tem que ser verde, mas, de repente, o empreendedor quer que seja branco, quer que seja bege, como foi o dono desse hotel que comprou porque era bege, né, e por isso que ele quis, né, então a pessoa não tem que ficar sempre querendo que a sua vontade prevaleça, quando você abre uma empresa, quando você abre um negócio, você está querendo prestar serviço para o cliente, é ele que tem que dizer para você, né, se você não está afim de servir o seu cliente, faça outro negócio, porque não existe, a empresa não é para a gente, ah, não, eu quero ter uma empresa minha, que eu quero fazer as coisas do meu jeito, tá, tu pode fazer do teu jeito, mas é para alguém, né, não é para fazer as coisas e resolver as coisas do jeito que você quer, você tem que resolver as coisas do jeito que a pessoa está querendo. Exatamente, do jeito que a pessoa, que vai ser melhor que a pessoa. É, tu pega, por exemplo, uma startup brasileira que hoje já está em vários países, que é o Easy Taxi, né, o aplicativo para táxi, não é porque o Tales lá que criou, criou, ah, eu quero para mim, não, ele viu que quem precisava de táxi poderia estar encontrando um taxista perto da região, que ele soubesse o nome e o telefone para ter mais segurança, então, o usuário, ele ganhava, segundo, o taxista, o taxista com o ponto, às vezes tinha uma viagem muito longa até ele voltar para o ponto vazio, então, o taxista queria estar com o táxi sempre ocupado, o que ele fez? Juntou essas duas vontades. Realmente, ele teve a ideia quando eles saíram, né, de um evento e tal, de startup e tudo, inovação, e o pessoal não conseguia achar táxi, o pessoal não conseguia voltar para casa, não conseguia achar um táxi, ele teve essa ideia justamente nesse momento de um problema real, sabe, de uma necessidade real que estava ali. Então, criar realmente soluções, o que que seu cliente realmente precisa, entendeu? Pensa nisso, no seu negócio, o que que seu cliente realmente precisa? Você não tem que pensar em você, você tem que pensar realmente no que, qual que é o problema do seu cliente. É por isso também que eu tô fazendo uma pesquisa agora, vou até deixar o link aqui, se você ainda não respondeu essa pesquisa, por favor, responda, pessoal de negócio online e-commerce, porque eu quero saber qual que é o seu maior problema, entendeu? Qual que é o seu maior frustração, porque eu quero te ajudar a resolver isso, tem que pensar em vocês, não em mim, entendeu? Agora, só mais uma pergunta, né, eu tô adorando, assim, né, eu tô aprendendo muito também com essa entrevista. O que eu queria te perguntar, assim, porque eu tenho uns clientes que estão numa fase de platô, assim, né, o e-commerce lá, a loja, o negócio online tá numa fase de platô, então ele já cresceu um pouco e tal, tô vendendo, mas ele não consegue avançar, ele fica naquela situação, faturar na mesma quantidade por ano, no ano que vem a mesma coisa. O que você fala, como que essa pessoa pode sair numa situação de platô, que é normal em muitos empreendimentos, entendeu, acontecer essa situação. O que você pode, o que você acha que ele pode fazer que muda isso e ele consegue avançar e crescer mais? Inovação. Ele precisa inovar, né, porque senão você é mais um na multidão, né, Você precisa arriscar, você precisa inovar, né, na cartilha do trem mostra como, né, porque você não precisa arriscar tudo, né, usando, eu tenho um outro projeto que se chama a sabedoria popular dos negócios, né, então, diz assim, na sabedoria popular diz, não coloca os ovos todos na mesma cesta, né, então, se você tá numa loja que é um platô, e você quer tirar do platô, você pega uma linha de produtos, então, vamos dizer, você vende roupa, né, e tá lá vendendo, sei lá, 50 peças por mês, há anos, né, de repente, na linha de camiseta, você tem que dizer, olha, não, agora eu vou pirar no batatão, entendeu, vou chamar artistas pra fazer camisetas customizadas, vou fazer com tamanhos gigantes, vou fazer camisetas que sejam pra pet, pra cachorro, pra gato, vou fazer camisetas que sejam térmicas, vou fazer camisetas que sejam descartáveis, vou fazer, sabe, ter alguma ideia, né, então, quer dizer, ele é reciclável, ele não precisa abrir mão do negócio dele, ele tá testando na linha de produtos camiseta, né, de repente, daí, ele vai encontrar na linha de produtos camiseta, dizendo, olha, só agora que eu tô fazendo camisetas recicladas, como é o exemplo que você deu, né, do tipo, pô, eu aumentei minha venda de 10 camisetas por mês pra 100, sabe, por que eu não faço agora, então, as calças recicladas, por que eu não faço as... Vai aumentando, diferenciando várias linhas, e mantém aquela que tá dando certo, né, que... Então, aí, isso é a aplicação da sabedoria popular nos negócios, quer dizer, não coloque todos os ovos na mesma cesta, mas vá experimentando, né, porque sem ousadia, você não vai fazer a diferença, né, se você quiser ser a mesmice, né, a mesmice não vai chegar ao lugar nenhum, quer dizer, as pessoas precisam tá arriscando, as pessoas precisam tá fazendo algo que seja realmente diferente, né, encantando, né, surpreendendo, né, são essas coisas é que vão fazer a diferença entre tu ter um negócio de sucesso e você ser mais um negócio que tá tentando apenas sobreviver. Sobreviver, né, que tá ali na guerrilha, na trincheira. Nossa, Marcelo Pimenta, muito obrigada pela entrevista, foi... Nossa, eu adorei, espero que vocês também tenham gostado, eu aprendi muito. Se vocês quiserem outros conteúdos que também eu já produzi, no sentido de estar ajudando sobre outros temas, né, na internet, eu escrevo pro Estadão, né, pro blog do empreendedor do estado de São Paulo, toda segunda tem lá um artigo novo, né, e se vocês quiserem ler esses artigos, outros vídeos, outras publicações, né, porque a gente acabou falando só de alguns assuntos aqui, né, é só colocar MENTA90, né, M-E-M-T-A-9-0, MENTA90, você coloca no Google, você vai encontrar lá bastante conteúdo, né, e eu agradeço aí o convite, né, agradeço a atenção de vocês. E o que eu queria, tem desse conteúdo, né, que, porque eu já vi lá também, já coloquei lá MENTA90, ontem achei, tem, qual, quais são os conteúdos, assim, que a pessoa pode encontrar mais coisas pra negócios online, assim, específico? Ah, vão ter vários, vários, acho que, assim, não gostaria de destacar nenhum, porque tem muito, porque os negócios online, né, eles, eles têm suas especificidades, mas, assim, não é, eles são negócios, né, são negócios como qualquer outro, é. E se você for pensar, né, uma das conclusões que a gente chegou aqui nessa discussão com os professores aí do mundo todo, com relação ao futuro dos negócios, é que tudo tá virando digital. Então, daqui uns dias vai ficar a demodê, né, pra usar um termo em francês, né, que todo mundo compreende, né, tá ficando ultrapassado, né, achar que esse negócio, ah, ele é online, não, tudo é online, né, você vê, pra gente estar aqui nesse hotel, a reserva foi feita pela internet, mas ele, então, é um negócio real ou ele é um negócio digital? Né, você, pra ir agora, eu tô indo numa exposição, né, comprei o ingresso pela internet, pra não pegar fila, né, então, é um museu, o museu é online, sabe, as coisas tão se fundindo muito, né, então, é importante que as pessoas percebam que os negócios digitais, hoje, eles são transversais a todos os nossos negócios, né, então, isso é fundamental pra que você possa sobreviver, né, por que que isso acontece? Ah, porque a gente tem as crianças, né, nascendo digitais, né, então, o novo consumidor, ele vem sendo digital, se o negócio, ele não tem essa faceta digital, ele vai ficar pra trás, né, então, vamos precisar, todos os negócios precisam se tornar ou ter um canal digital, né, porque o novo consumidor e a sociedade em rede, aí que a gente vive exige que esses negócios tenham essa conectividade. É, até, eu acredito que teve um, um, um dos chairmans da, eu, agora, não tô lembrando se foi da Google ou da Yahoo? Acho que foi o do, o, que falou que a tecnologia vai se tornar invisível. Isso, é. Porque ela vai estar tão presente, tão presente, que ela vai se tornar imperceptível, na verdade. É isso. Inclusive, eu tava pensando até a gente, fomos apresentados por um amigo em comum, né, que é o Rodrigo Bandeira, da Abicon, Associação Brasileira de E-Commerce, da Mania Virtual, e eu conheci o Marcelo pela internet, a gente trocando mensagem pelo Messenger, né, e não conhecia ele pessoalmente, conhecia aqui em Paris, então, e é imperceptível, a gente não se dá conta que, que, na verdade, o mundo tá muito conectado, né, as coisas são virtuais agora, então, exatamente, então, um negócio, um e-commerce, é, na verdade, o futuro é que todos os negócios vão estar na internet, na verdade, todos vão ser e-commerces, né, Com certeza, o que não tiver, não vão ser mais negócios. É, interessante, gente, excelente frase, Marcelo. Gente, então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da entrevista, eu gostei muito, muito obrigada, Marcelo. E como que as pessoas podem ficar sabendo sempre das novidades? Então, eu queria pedir pra vocês, gente, pra se abonar no canal, né, pra abonar vocês, desculpa, pra se inscreverem no canal, tá, eu sempre esqueço de pedir pra vocês pra se inscreverem, mas agora eu tô lembrando, obrigado por ter me lembrado, se inscrevam no canal, porque assim, você sempre que tiver um vídeo novo, tá, com pessoas excelentes como o Marcelo, entendeu, que estão já avançadas no jogo delas, assim, que podem ajudar vocês a avançar, a sair desse período de platô, então se inscreva aqui, que você vai ter mais entrevistas, conteúdos de qualidade, pra te ajudar o empreendedor online. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.